Tá, foi executado a tiros, ó, pararam a motocicleta e meteram bala, pararam a motocicleta e meteram bala. Olha aí a cena aí, Arnando e Sátiro. Vai aí, vai lá. Um jovem de 24 anos, chamado André Ellison, ele trafegava aqui de motocicleta, aqui na... Entrando aqui a rua Professor José Holmes, quando teve duas pessoas, dois homens em outra moto, que emparelou com ele. E o carona desceu, né, fez a abordagem da vítima e deu dois disparos. Deu um disparo na cabeça, depois que a vítima caiu, deu outro disparo que atingiu a região do braço da vítima. Então teve morte imediata, né, a arma empregada com uma pistola, calibre 380. Com a vítima, né, encontrei uma pequena poção de substância semelhante à maconha, né, que eu tô levando pro laboratório pra fazer a comprovação. E trata-se realmente de uma execução. Ó, deixa eu trazer pra você, ó, o homem de 35 anos também foi morto lá em Cruz de Espírito Santo. Tem imagem aí, ó, saindo aqui, ó. Saindo a arma.